Olá queridos, que bom falar com vocês. Hoje tivemos um culto maravilhoso na igreja e hoje em resposta a nossa oração, Renê está comunicando muito, ela está dormindo menos e acordada muito, mas mesmo assim ela está dormindo em torno de 20 horas por dia. Então nós temos que continuar orando, mas Deus com certeza está respondendo as nossas orações. Para amanhã eu tenho uma oração muito ousada e a oração é que ela possa remover esse tubo de alimentação que realmente incomoda. Aí removendo isso ela vai poder escovar dente, ela vai se sentir muito melhor, vai ser um avanço muito grande. Então vamos orar para que o tubo de alimentação possa ser removido da vida dela. Eu conto com suas orações e agradeço muito mesmo por suas orações. Eu tenho certeza que Deus está movendo poderosamente. Deus te abençoe. Pronto?